Eu estou aqui mais uma vez sendo grato, primeiro a Deus, gente, em tudo que você for fazer, seja o que for, coloque sempre Deus na frente, olha o que Deus deu para mim, dá uma olhada, eu vou mostrar para vocês o restante, os pelanos aqui, junto com o outro que tem ali, que é pequeno também, eu estou até de joelho aqui, ele tem mais ou menos os dois, umas 200 laranjas, esse laranja aqui é laranja pera, tá bom? Eu tenho quatro pelanos de pera aqui, os quatro pés estão produzindo, ali atrás tem um pelano de lima também, está floradinho, lá para cima eu tenho três pelanos de apocalipse também, está florando, o pé de limão está florando, então está tudo florando, então pessoal, deixa eu voltar lá, em tudo que você for fazer, de graça a Deus e agradeça, pessoal, também vou pedir para vocês a colaboração, não pule os meus vidros não, tá bom? Então, ajuda a nós aí a alcançar os nossos objetivos, o meu objetivo aqui, pessoal, é levar para vocês coisas da roça, é levar para vocês também conhecimento, vou virar a câmera para vocês verem como é que está floradinho, é levar para vocês bastante conhecimento a respeito do agro, como plantar, como produzir, eu vou virar aqui agora, eita, cuidado que eu estou filmando sozinho, mostrar para vocês aqui, Olha, olha, esse cacho de laranja, esse aqui é outro cacho, não é aquele daquela hora não, é que é difícil de pegar, olha, está vendo gente? Então pessoal, nós temos que agradecer a Deus, nós temos que cuidar dos nossos patrimônios, da nossa roça, eu estava com um problema grandíssimo aqui nas minhas laranjas, enchia de laranja, mas caía tudo para o chão, e eu comecei a ficar preocupado, E comecei a estudar, fazer estúdio, tá bom? Sabem que vocês podem fazer estúdio vocês mesmos, né? Eu vou pôr outro pé para vocês verem, tá? Eu comecei a fazer estúdio, como que eu poderia fazer, olha, está vendo? Para fazer com que a minha laranja não caísse, olha, vou abaixar aqui, olha, aqui é mais novo, está vendo? E eu vi que existe uma grande possibilidade de você fazer provarização com fumo e detergente, e eu dei três banhos nessas laranjas, três banhos com fumo e detergente, eu comprei um pedacinho de fumo, daquele fumo caipira, Existe cavalinho, existe arapilaca, existe várias marcas, mas eu não estou falando de marcas, eu estou falando do benefício que ele fez para mim, E eu dei um banho neles, deixa eu pegar aqui do outro lado para vocês verem, com fumo, olha, carregadinho, está vendo? Olha aqui o cara queimou a parte de baixo, deu uma sapecada, olha, fumo e detergente, três banhos que eu dei nele, gente, não foi mais que isso não, Está segurando laranja, graças a Deus, muita mesmo, olha, está vendo? Está vendo? Então, se vocês quiserem saber realmente como que eu fiz passo a passo, coloca nos comentários que eu ensino para vocês o passo a passo como que eu fiz, Eu sei que foi fumo, olha, fumo, fumo, coloquei o fumo de molho, depois eu exprimi ele em um recipiente, E dê um banho nessa laranjeira, com fumo e um pouquinho de detergente, de preferência você não colocar no dia que está muito quente, Está bom? Você dá um banho nele, pode manhar à vontade as folhas, mas mata todos os purgãos, mata todas as impurezas, Mata toda aquela seiva preta que cria cabaca laranja, e seu pé começa a produzir dessa maneira aí, olha, está vendo? E agradecendo ao nosso papai que está no céu, e gratidão! E agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá!